Olá, o Jornal Panorama começa agora com as informações do Poder Legislativo Capixaba. No ano em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, a Assembleia Legislativa é palco do 6º Fórum de Políticas Públicas Femininas, em debate, a aplicabilidade da Lei Maria da Penha. Marias, Joanas, Natalias e Terezas. Foram muitas as mulheres que lotaram o plenário de Seu Cardoso durante a sessão especial para debater os avanços e a aplicação da Lei Maria da Penha. Em 2011, apenas na Grande Vitória, mais de 100 mulheres foram assassinadas, vítimas de agressão doméstica. Durante os trabalhos em plenário, o Ministério Público Estadual lançou a cartilha O Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, uma construção coletiva. Ela tem como objetivo conscientizar a sociedade para mudar a realidade atual. Já a gerente de políticas públicas para a mulher da Secretaria Estadual de Segurança apresentou o Boletim Único de Ocorrência, uma novidade que vai facilitar a execução de denúncias de agressões. O acesso vai ser online. Dá ao agressor a exata dimensão da culpabilidade. Por outro lado, qualifica o agressor, permite a instrução processual com a garantia das testemunhas envolvidas também no Boletim. E a Maria deixa de ser cinco vezes a estatística que ocorre hoje. Muitas das vezes nós falamos em números e, na verdade, os números nos traem. Porque a Maria, que foi agredida no ano passado, foi agredida no outro ano, no outro ano também, e ela continua gerando estatística negativa dentro do sistema. Pois a Maria agora entra no sistema e a Maria vai ser tratada como Maria que possui a função de vítima com o agressor já qualificado. E, ao se dirigir novamente ao sistema, ela terá do sistema uma resposta imediata. O encaminhamento, a equipe multidisciplinar, enfim, o cumprimento de um fluxograma que é assim que é o governo para que a gente possa estar seguindo esse grande desafio. Apesar dos avanços a partir da Lei Maria da Penha, elas lutam agora pela aplicação mais rígida das garantias da legislação. No Congresso Nacional, há uma comissão parlamentar mista de inquérito para analisar o atual cenário de agressões à mulher. A relatora é a senadora capixaba Ana Rita. A lei é muito boa, a lei é um grande instrumento de defesa dos direitos da mulher, mas ela precisa ainda ser implementada de forma mais eficiente em todos os estados brasileiros. E este é o objeto da CPMI, identificar como que o poder público está organizado justamente para atender a mulher vítima de violência, que de acordo com a lei, tanto a Lei Maria da Penha como com o Código Penal e outras legislações correlatas, asseguram direitos e mecanismos importantes de atendimento à mulher vítima de violência. Então é isso que a CPMI vai buscar perceber e levantar. A deputada Luzia Toledo salientou a importância do funcionamento por 24 horas das delegacias da mulher. As mulheres apanham, morrem à noite e nós precisamos. O governador já sinalizou junto com o secretário de Segurança, doutor Henrique Erkenhoff, de que a vitória vai ter uma amplitude, o nosso plantão de 24 horas. É muito pouco. Nós precisamos, na grande vitória, o nosso objetivo hoje é deixar as nossas delegadas com a esperança imediata da criação dos nossos plantões 24 horas nas delegacias de mulher. A Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado da Assembleia Legislativa vai a Linhares debater o aumento dos crimes no município. A Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado da Assembleia Legislativa esteve em Linhares para debater o aumento da violência no município. Foi a primeira visita da comissão ao interior do estado este ano. Cerca de 200 pessoas participaram da audiência pública na Câmara Municipal. Deputados, vereadores, lideranças comunitárias e moradores se reuniram para sugerir ações que possam diminuir os crimes, que na maioria são provenientes do tráfico de drogas. Entre as reivindicações está a melhoria da iluminação pública para inibir os usuários, maior investimento na educação infantil preventiva, aumento do efetivo e a melhoria da infraestrutura da polícia civil. As informações, sugestões e denúncias serão encaminhadas ao Poder Executivo. Tem muitos que avançar? Sem dúvida, tem muitos que avançar. Mas eu tenho certeza absoluta que nesse processo de integração, de discussão com a sociedade, a sociedade opinando, dizendo onde é que nós estamos falhando e cobrando das polícias o que a gente precisa fazer, nós vamos conseguir avançar cada vez mais. Ministro das Comunicações assina autorização para transmissão em canal aberto e sinal digital nas TVs legislativas em todo o país. Com a assinatura, a Câmara dá um passo fundamental para a expansão do sinal da TV. A programação vai chegar a várias capitais e cidades do interior de São Paulo e de Minas Gerais. O documento assinado permite o funcionamento da rede legislativa de TV digital em sinal aberto e gratuito com as programações da TV Senado, TV Assembleia e TV Câmara Municipal, além da TV Câmara. O cidadão pode acompanhar o que o seu deputado, o deputado da sua região, às vezes tem mais de um deputado na região, comparar o trabalho e acompanhar os temas de interesse nacional, às vezes não é um deputado da região dele que está capitaneando, mas são temas, o salário mínimo, aposentadoria, código florestal, são temas que as pessoas querem saber o que está acontecendo. A inauguração das operações começa já agora em 29 de março, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Ainda em março, serão inauguradas as operações nas cidades paulistas de Barretos e Jaú. Em abril, nas capitais Porto Alegre, Fortaleza e Belo Horizonte. No primeiro semestre deste ano, haverá inauguração de operações nas cidades paulistas e mineiras de Lavras, Sete Lagoas, Pouso Alegre, Jacareí, Bauru, São Carlos, Tupã, Campinas e Ourinhos. Em agosto, nas capitais Palmas, Goiânia, Cuiabá e Vitória. Vai levar o plenário lá para o sofá, para a televisão do próprio eleitor, do próprio morador da região. Por exemplo, na TV, quando um artista ou alguém que apresenta, a população se acha íntimo dele. Então, nós estamos levando essa população para dentro da Câmara. Então, essa população vai se achar íntima do poder. À medida que o maior número de brasileiros têm contato com a programação da TV Câmara e interagem, há uma solicitação maior por novos canais de transmissão. Então, é um passo importante, mas não é o único. A gente vai continuar avançando. Para a vice-presidente da Câmara, o acesso de mais pessoas ao conteúdo das TVs legislativas vai fazer com que a discussão de temas importantes chegue mais perto da sociedade. Se esse processo estivesse em andamento antes, a discussão sobre o Código Florestal seria muito diferente. Porque as informações que ainda faltam para complementar essa discussão sobre o Código já teriam chegado à população e muitas coisas seriam diferentes. Então, eu acho que essa informação, se ela for verticalmente colocada e chegar à base, é uma forma de modificar a realidade de tudo que é feito dentro do Congresso Nacional, que é feito nas assembleias e que futuramente serão nos municípios. 15 de março, Dia Mundial do Consumidor. Desde 1991, está em vigor no país um Código de Defesa em que estabelece direitos e obrigações aos fornecedores e aos consumidores. Mas e na prática, será que funciona? O Jornal Panorama foi às ruas saber se os capixabas acham que os seus direitos estão sendo respeitados. Eles são garantidos, se eu correr atrás deles, né? As empresas só resolvem os problemas da gente quando a gente procura o PROCON. Eles não resolvem problema. Eles não resolvem problema. Você quer, vai à justiça. A gente nunca tem garantia de nada, entendeu? Um fala que a gente tem garantia de alguma coisa, quando a gente vai comprar alguma coisa, você tem garantia, mas, afinal de contas, a gente sempre tem que brigar para a gente ter o nosso direito. Porque o consumidor, como ele está na condição de sempre ser o lado que precisa mais, ele sempre é o lado fraco da corda. Então, na questão de passar um troco, de fazer a sua troca, de ser bem atendido em pós-venda, isso fica a desejar. Na hora da compra, a gente faz a compra e, quando acontece de fazer uma troca, o produto não é de acordo com a gente. E, muitas vezes, a gente compra mil maravilhas, oferece isso, aquilo, dá maior tratamento. Mas, quando na hora da troca, já tem que ir para outro local, já tem que ir, isso é uma burocracia. Eles são garantidos em parte. Algumas coisas a gente, às vezes, não toma conhecimento, que a gente tem direito, a gente fica na dúvida aonde recorrer, para quem recorrer. Eu acho que falta um pouco até de divulgação de alguns direitos que a gente tem. Desde que você conheça os seus direitos, com certeza você consegue, sim. Você acha que as pessoas têm conhecimento dos direitos? Hoje em dia, mais. Até porque você vê um número bem maior no PROCON, só procurando, enfim. Hoje é bem melhor, hoje é bem maior também. Eu acho que o meu direito de consumidor, às vezes, fica a desejar, só com muita briga que você consegue. Ainda falta organização, uma maior estruturação dos organismos de proteção e defesa do consumidor. Nem todos os municípios, por exemplo, têm PROCONs. E foi pensando nos direitos dos consumidores com alguma restrição alimentar que o deputado Luciano Rezende criou uma lei que obriga os estabelecimentos comerciais a reservarem um espaço só para alimentos especiais. Veja na reportagem. Já é lei, todos os supermercados e hipermercados capixabas deverão possuir locais específicos para exposição de alimentos destinados a pessoas com diabetes, intolerância a glúten ou alergia a leite. Os produtos poderão ficar em setores, prateleiras, gôndolas, corredores e até em quiosques, desde que suas características sejam destacadas. Existem vários problemas de saúde que requerem alimentos que são alimentos específicos. Alguns alimentos proibidos que podem dar uma série de complicações, como, por exemplo, os alimentos que contêm glúten, para aquelas pessoas que têm doença celíaca. E também para os diabéticos e assim por diante. Então, esses alimentos, que não são muitos itens, nós solicitamos que sejam organizados de acordo com a forma que o supermercado achar melhor, num só ponto, e não estejam espalhados, para facilitar a compra e orientação das mães, principalmente, que lidam com a responsabilidade de comprar alimentos adequados, ou os próprios pacientes, no caso de diabéticos, por exemplo, e crianças também, que dependem dos pais sendo bem orientados, para evitar problema e agravamento. É uma ideia muito simples, uma simples organização, e que foi aprovada e eu tenho certeza vai ser muito útil para todos que fazem consumo de alimentos especiais. O Jornal Panorama termina aqui. Obrigada pela audiência e até a próxima edição. TV Assembleia, Canal Cidadão.